Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Horta, Ciência e Artesanato. Comigo, o biólogo Bruno Moura. E hoje eu trouxe para vocês um animal muito legal, que é o meu primeiro animal, na verdade é o meu primeiro réptil, como o pet, que é a Clotilde. Vocês querem conhecer a Clotilde? Vamos lá! Peguei ela aqui! Quem é a Clotilde? A Clotilde é uma tartaruga tigre d'água. As tartarugas tigre d'água são os animais mais utilizados como pets, os répteis mais utilizados como pets são as tartarugas tigre d'água. Essa tartaruga tigre d'água é vendida pequenininha, filhotinho, que eu vou mostrar para vocês, só que olha o tamanho que esse animal pode ficar. Ele é muito grande, bonitão. Ela é uma fêmea, já está comigo há um bom tempo, mais ou menos ela tem uns 22 anos de idade, então esses animais podem viver quantos anos? Aproximadamente um animal desse pode viver 30 anos ou até mais de 30 anos. Então quando você for comprar um animal desse, tenha em mente que esse animal vai viver com você muito tempo e ele vai crescer. Então essa tigre d'água, a tigre d'água é a nativa, é a Traquemis bergani, né? Essa, por que que é tigre d'água, né? Essa tigre d'água, por causa dessas manchas amarelhadas, né? Essas manchas amarelas, não sei se não dá para vocês verem aí, uma manchinha amarela e tal, e essas manchas amarelas, essas malhas entre verde e amarelo, lembra-se o timbre-tigre-bengala e por isso que ela tem esse apelido de tartaruga-tigre d'água, né? Então é um animal semi-aquático, então ele precisa de um lugar, tanto um lugar profundo para ele entrar na água, né? Como um lugar seco. Então, se você tem em mente de ter um animal desse, você vai ter que ter um aquaterrário ou um lago, igual eu fiz, um lago artificial para esse animal, né? Igual eu falei para vocês, eles vivem até 30 anos ou até mais de 30 anos. É um animal que vai ver muito tempo com vocês. E onde eu encontro esses animais? Na fauna, né? Na fauna natural da vida deles, você vai encontrar no Uruguai, no Brasil e na Argentina. Essa tartaruga, que é a Tricamis bergani, né? Essa da orelha amarela. Mas como assim? Por que a orelha amarela? Vou mostrar para vocês. Olha só. Percebe-se que aqui, ó, nessa lateralzinha aqui, é amarelinho. Existe uma outra espécie que eu vou mostrar para vocês agora, que é a Tricamis elegans, que é um animal exótico, ou seja, não é da nossa fauna brasileira, né? E até em 1997, esse animal, esse animal exótico, ele foi utilizado como pet, né? Mas hoje em dia, ele já não se vende, é proibido a venda desse animal. Por quê? Porque é um animal que ele, é uma espécie invasora. Ou seja, se você solta um animal exótico numa fauna, na nossa fauna, ele pode diminuir a população desse réptil aqui. Então, sim, existe um impacto. Mas qual a diferença, então, entre o nativo e o exótico? Vou pegar para vocês. A tartaruga aqui é a Tigre d'água Tetracamis elegans. Que tartaruga que é essa? É a Tigre d'água exótica, né? Qual que é a diferença entre a Tigre d'água exótica e a nativa? Então, a grande diferença é essa parte vermelhada aqui, que a gente chama de orelha vermelha. Na verdade, não é uma orelha, mas é uma característica que ficou marcante. Então, essa marquinha vermelha aí, que essa é uma espécie exótica norte-americana. Ela foi proibida a venda em 1997. Antigamente se usava, vendia ela como pet, mas ela foi proibida. Então, se você encontrar um filhote de tartaruga de orelha vermelha sendo vendido, com certeza é uma venda ilegal, não é uma venda de origem normal. Os exemplares que existem hoje em dia é daquela época de 1997, quando foi liberada a venda. Esse é um animal que eu peguei emprestado para mostrar para vocês a diferença entre uma Tigre d'água exótica e a Tigre d'água nativa brasileira. Outra característica também é que vocês perceberem aqui, olha o tamanho dessas unhas. Olha aqui, normalmente o macho tem mesmo unhas grandes, mas essa espécie já é uma espécie que tem uma unha muito grande. Para que eles têm essas unhas grandes, principalmente o macho? Eles arranham o rosto da fêmea para acasalar. Então, essas unhas ajudam na cópula. E sim, eu falei para vocês que a minha, não sei se falei, mas minha tartaruga, a Cotilde, ela é muito mansa. É um animal extremamente manso, tranquilo. Porém, se o animal é manso ou não, vai depender do indivíduo animal. Agora, esse aqui, esse exemplar que eu peguei emprestado, ele já é bravo. Inclusive, eu deixei aqui no lago e a primeira coisa que ele foi fazer é morder a pata da Cotilde. Ele mordeu que machucou a Cotilde. Inclusive, eu tive que separar ele na bacia até eu fazer a filmagem, porque senão ele ia continuar machucando a Cotilde. Então, esse indivíduo está mais agressivo. E segundo algumas pessoas que eu conheço que já cuidam de tartaruga, a espécie exótica é muito mais agressiva que a nativa. Então, essas são as principais características. Orelha vermelha, unha grande e o temperamento um pouco mais agressivo. Vamos lá que eu vou mostrar. Esse aqui é um exemplar macho. Eu vou mostrar para vocês agora o macho da tigre d'água nativa. Olha só. Esse aqui é o da orelha amarela. E ele tem o quê? Olha as unhas dele. Já é diferente. Não é tão grande a unha. Está vendo aqui? Deixa eu ver se dá para perceber aqui. Isso. Está vendo que a unha já não é tão grande? E a partezinha que é vermelho lá, aqui é amarelo. Então, esse é uma tartaruga tigre d'água brasileira. Certo? Macho. Mas como eu consigo diferenciar entre macho ou fêmea? Vou pegar a Cotilde aqui para mostrar para vocês. Não sei se a minha tartaruga é macho ou é fêmea. Então, a primeira característica é o tamanho. Olha o tamanho da fêmea e olha o tamanho do macho. Existe a diferença. Então, a fêmea sempre vai ser maior que o macho. A segunda característica é a coloração. Vocês percebem aqui que a fêmea sempre consegue guardar a coloração verde e amarela. Já o macho já perde um pouco a coloração conforme o tempo. Outra característica que eu vou mostrar para vocês é as unhas. As unhas do macho, não sei se vocês conseguem ver. Olha só. São bem maiores que a fêmea. Olha o da fêmea aqui. Já é pequenininho. Então, essa é a outra característica. E o mais importante que vocês vão conseguir observar é isso aqui. A cauda. Vou mostrar para vocês a do macho e a da fêmea. A cauda do macho. Uma cauda gordinha. Certo? E essa abertura da cloaca. Aqui, olha. E a abertura da cloaca é mais embaixo. Então, a cauda do macho é gordinha. Vou mostrar a da fêmea para vocês. Já a cauda da fêmea é pequenininha. Olha só o tamanzinho. Está vendo aqui? É pequeno a cauda da fêmea. E, para ficar mais claro para vocês, está passando um desenho para vocês, para vocês observarem com mais cauda. Beleza? Essa é a grande diferença entre o macho e a fêmea. O macho tem a cauda mais gordinha e comprida. E a fêmea tem a cauda mais fina e curta. Então, olha só. Eu alugo o Bruno. Quero uma tartaruga. O que fazer? Primeiro, você vai comprar uma tartaruga? Não vai chegar desse tamanho para você, não. Vai chegar desse tamanzinho. Está vendo? Essa é a Jade. É o meu filhotinho. Ela é mais ou menos um pouco maior que uma moeda de um real. Está vendo? Pequenininha. Então, ela vai chegar para você desse tamanho. Ou até menor. E, conforme o tempo, olha só. Olha o tamanho. A diferença. Dá uma diferença grande. Então, primeiro, você vai comprar a tartaruga. Ela vai vender esse tamanho. E aí, depois, você vai adquirir o seu aquaterrário. Então, como eu falei para vocês, essas tartarugas são tartarugas semi-aquáticas. Ou seja, nesse aquaterrário, ele vai ter um espaço para ela ficar embaixo da água e um espaço para ela ficar fora da água, né? Num lugar que é para secar. E, além disso, esses animais são de temperatura. Por quê? Porque são animais ectotérmicos. Ou seja, todos os répteis são ectotérmicos. O que é isso? São animais que precisam do ambiente para aquecer o seu próprio corpo, né? Então, é diferente dos mamíferos. Então, o que você vai precisar nesse aquaterrário? Uma lã, um termostato, né? Que ele vai aquecer e deixar uma temperatura ideal para a sua tartaruga. Principalmente no frio, esses animais sofrem muito. Então, precisa sim desse termostato, né? Quando já são grandes, eles já são bem mais tranquilos. Mas, quando é filhote, são mais sensíveis. Então, precisa sim desse termostato. E uma lâmpada chamada de lâmpada UVA-UVB, né? O que é essa lâmpada? Essa lâmpada, ela emite, ela imita os raios ultravioletras. Para quando, se você não puder colocá-la no sol. Porque esses animais precisam de banhos de sol diários. 10, 15 minutos. Eu faço isso com meus répteis. Então, acabo não tendo essa lâmpada. O lagarto ainda eu tenho. Mas, diariamente, sim, esses meus répteis, eles estão em banho de sol, né? Então, se você é muito corrido, você não tem como colocar esses animais para tomar banho de sol. Você precisa dessa lâmpada, que é a UVB, beleza? Para que eles precisam dessa lâmpada? Porque os raios ultravioletras, eles sintetizam a vitamina D nos animais. Eles precisam dessa vitamina D. Então, são os raios ultravioletras que vão sintetizar a vitamina D nos animais, certo? Igual que, como eu tenho um lago para a minha Clotilde, para ela fica mais fácil, porque quando ela quer tomar banho de sol, ela só sai aqui para fora e fica tomando banho de sol. Quando ela quer entrar na água, ela entra na água. E a alimentação desses animais? Esses animais, eles são onívoros. Ou seja, o que é isso? Se alimenta de carne, frutas e verduras. Basicamente, a alimentação da sua Tartaruga vai ser ração. Você vai comprar ração específica para a Tartaruga Tigre d'água e vai dar diariamente. Eu dou duas vezes, quatro a cinco raçãozinhas para Jade. Já a Clotilde, ela come muito, eu dou uma vez por dia. E aí, ela come muito, muitos grãozinhos, certo? Esses animais são animais especificamente dóceis, né? A Clotilde é muito dócil, mas tem animais que eles vão vir com temperamento, digamos, mais acressivos, né? Mas conforme o tempo, manuseiros, eles vão acostumar com você, né? E, diferente das minhas serpentes, a Clotilde, ela mostra afetividade. A serpente não vai mostrar afetividade, mas a Clotilde, essa Tartaruga já mostra afetividade. Quando eu chego perto dela, já vem até mim, então é um animal já mais gostoso, assim, de ter, porque eles são mais afetivos. Tudo bem? E vamos falar um pouco sobre mitos e verdades de Tartaruga Tigre d'água. Primeiro mito, Tartaruga não sai de dentro do casco, isso é coisa de desenho. Como está aparecendo na imagem para vocês, o casco da Tartaruga é o esqueleto dela, ou seja, esse casco é a coluna vertebral da Tartaruga que já está grudada às costelas. Então, esse casco protege o coração dela, protege o pulmão dela, né? Então, as Tartarugas não saem do casco, né? E outro mito é que elas não sentem dor pelo casco. E elas são sensíveis, elas têm nervos sensitivos pelos cascos, então ela percebe quem está tocando ela pelo casco, tá? Então, terceiro mito, isso é muito para jabuti, mas como a gente está falando de Tartaruga, eu já vou falar. Pessoal, pelo amor de Deus, Tartarugas, jabutis não curam asma, não curam bronquite. Eu já ouvi muita gente falar que se você criar Tartaruga embaixo da cama, vai criar, vai sarar asma, bronquite de criança. Isso é mito, isso não existe, é misticismo, tá? Isso é desumano, não crie um animais embaixo da sua cama, porque não vai curar. Se quer curar, leva no médico especialista, tudo bem? Outro mito que eu gostaria de desmistificar com certeza, é que as Tartarugas são lentas, elas não são lentas, gente. Isso é coisa de desenho também, tá? As Tartarugas são rápidas, inclusive, eu conheço muitos casos que eles perderam a Tartaruga porque elas são rápidas, aí somem e entram embaixo de folha e de pau e é difícil você encontrar. Pra você ter ideia, teve uma situação com uma Tartaruga minha que ficou perdida um mês, você não conseguiu encontrar ela porque ela se escondeu e aí eu procurei, procurei, até imaginei que algum bicho tinha pegado ela e aí depois de um mês eu consegui encontrar ela. Então, elas são rápidas e se escondem muito bem, se camufla muito bem. Tudo bem? Então, é assim que você vai comprar essa Tartaruguinha. Lembrando que essa Tartaruga vai ficar grande, então, com certeza, você vai ter que ir aumentando o aquário e quem sabe, se você puder fazer um lago desse, é bem legal, fica bonito na sua casa. Eu fiz esse lago pra minha Tartaruga, né? A alimentação dela é a base de ração e você pode também dar carne, pedacinhos de carne moída, tá? Não costuma ela comer só carne moída porque depois ela não vai querer comer ração. Então, dá entre 15 e 15 dias um pouquinho uma carne pra ela ou um filé de peixe. A minha Tartaruga precisa dela tão dócil que ela convive com os peixes. Qualquer outra Tartaruga que for um pouco mais agressivo, se você colocar aqui no meu lago, onde tem carpa, king e assim por diante, provavelmente elas vão comer. A minha Tartaruga, ela só come. Ela gosta de se alimentar só de ração e plantas aquáticas. Eu coloco plantas aquáticas aqui já praticamente pra ela comer mesmo. Tive uma vez só um caso que ela se alimentou de um king meu, que comeu um peixe, mas tudo bem, a casa dela, ela faz o que ela quer, né? Mas ela é super tranquila. Assim como todos os outros meus animais, coelho fica no meio, perto do cano dos cachorros e vive com o gato e assim por diante, são animais que eles vivem em harmonia mesmo, tá? Tudo bem? Espero que vocês estejam gostados do nosso canal. Já deixa o like, se inscreve que a gente tem mais conteúdo interessante pra você que é se apaixonado por animais. A gente vai passar a falar sobre jabutismo no próximo vídeo e também... Tchau! Tchau!